Nós estamos aqui na estrada do Rio Preto, zona rural de Marabá, onde a comunidade escolar está enfrentando um grave problema. Há mais de 40 dias, estudantes de escolas que ficam em várias vilas aqui nesta região, não estão tendo transporte escolar. São 24 veículos que simplesmente deixaram de circular. Por conta disso, muitos estudantes não estão indo para a escola, ou estão indo de motocicleta, ou até mesmo a pé, correndo risco até de se envolverem em acidentes, já que nesta estrada circulam muitas carretas, inclusive transportando minério. Pais de alunos enviaram vídeos denunciando essa situação. Acompanhe. Nós estamos vindo aqui para fazer um apelo sobre os alunos do colégio, porque estão perdendo aula. Desde 1º de abril para cá, não está tendo van puxando os alunos. E o transporte que nós estamos tendo é uma moto, uma moto para três crianças, para ir para o colégio. Aí, escando, machucar, e tudo isso, outros alunos que não têm os transportes também, perdendo aula, não estão estudando. Pois é, prefeito João Miranda, o risco dessas crianças irem para o colégio é grande, que eles vão pela BR, têm as carretas de minério que passam em alta velocidade, perigo causar graves acidentes. E são 24 transportes nessa área de Cintrão Verde, todos parados. O colégio já está ciente, já reclamou aí com a CEMED e nada de providência. Nós esperamos que em breve tome uma decisão rápida. Diante disso, nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que nos informou que a empresa que ganhou a licitação para esta rota do transporte escolar, já foi notificada judicialmente, já foi multada e a Prefeitura deu início ao processo de rescisão do contrato. Assim que o prazo legal para a rescisão for concluído, a empresa que ficou em segundo lugar na licitação desse trecho vai assumir a rota. Por outro lado, a SECOM informou também que a Secretaria Municipal de Educação fará uma reordenação pedagógica para compensar as perdas de conteúdo escolar, já que muitas crianças não estão indo para a escola. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho para a TV Correio.